Olá, eu sou o Eduard Montenegro, professor de robótica aqui do Colégio Objetivo. Estou aqui para falar um pouco do curso de pensamento computacional e robótico e fazer um convite muito especial para você. Pensamento computacional é um conjunto de métodos de ensino voltados para trabalhar no aluno nessa habilidade de resolução de problemas através de projetos. Mas não é apenas trabalhado o raciocínio lógico, também são trabalhadas habilidades socioculturais, socioemocionais, como, por exemplo, a liderança, trabalho em equipe, comunicação, cooperação, entre outros. O pensamento computacional está baseado em quatro pilares fundamentais. Primeiro, ter a composição de um problema. Eu pego um problema complexo e eu divido em vários problemas menores e mais simples de resolver. Reconhecimento de padrões. Através dessas observações, os alunos vão tentar resolver um problema. Abstração. Vou utilizar o conhecimento lógico para poder resolver esse problema. E, finalmente, o algoritmo, que é como um computador poderia resolver esse problema. Entre os diversos benefícios que o pensamento computacional e a robótica traz para o aluno, podemos citar o desenvolvimento do raciocínio lógico, o maior desempenho na escrita, o maior desempenho nas outras disciplinas escolares, como português, matemática, arte, física, ciências. Temos o desenvolvimento também da criatividade. O aluno é o tempo todo estimulado a desenvolver projetos, a tentar resolver problemas. Então, a criatividade está sendo sempre estimulada. Temos o desenvolvimento de trabalhar em equipe e a cooperação, porque na hora de construir um robocinho, por exemplo, o aluno sempre vai trabalhar em grupo com os outros alunos, cada um tentando desenvolver uma parte do robô, cada um dando uma ideia de como poderia ser desenvolver esse projeto. E podemos concluir que a disciplina de robótica e pensamento computacional, ele vai despertar as inclinações pela ciência e tecnologia do aluno também, e a seguir carreiras como engenharia, medicina, biomedicina e outras carreiras na área da tecnologia. Já no ano 2021, nós vivemos num mundo totalmente digitalizado. O aluno, desde cedo, tem que desenvolver as habilidades para ser inserido futuramente no mercado de trabalho, onde a tecnologia é totalmente dominante. Então, a disciplina de robótica e pensamento computacional, eles têm um papel fundamental na desenvolvedura do aluno na área de tecnologia. E, como a gente mencionou também, trabalhando as habilidades socioemocionais. Então, esperamos vocês aqui no curso de robótica e pensamento computacional. E vamos desenvolver seu filho para ser um profissional do futuro.